ora viva meu pessoal o canal está bem 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 no início tem dois vídeos aí a fazer testes estou a filmar diretamente do meu telefone o samsung s8 plus é natal não tem regras nenhumas ainda estou a tentar estou a tentar não estou a dar o primeiro passo para começar a criar aqui alguma uma popularidade no meu canal vou começar a fazer conteúdos assim deste género sem guião sem nada com que mani não sei bem se que ele está a fazer se é boicotar se é participar tem esta música que é do John Legend escolhi esta música porque é uma das minhas músicas não digo das minhas músicas favoritas mas nos últimos tempos é uma das músicas top já ao longo destes anos muita gente me confundiu ou sempre encontra alguém que diz estou esparcido com o John Legend John Legend meu nome é João Paulo Cordeiro e Paulo Cordeiro e Paulo Cordeiro este é um nome artístico e então escolhi esta música eu comprei este violão há um tempinho mas não não porque eu não sei tocar ok então aprender e tem aqui este canal do YouTube muito bom que é o cifra clube que tem a eles ensinam a tocar a fazer de dilhado ou as notas as partituras não é eu tenho aqui no YouTube aqui pela televisão e pronto tem aqui a música né então basicamente o que que eu vou fazer vou fazer um vou fazer um playback põe aqui eu vou fazer o tipo um playback da música só para começar a criar aqui um aquecimento assim básico podem mandar sugestões a meu Instagram também ela Tom Cordeiro Facebook ela com Cordeiro bom a ideia criar aqui uma comunidade a criar aqui coisas interessantes mostrar o outro lado do que que é a minha vida a fora dos palcos e fora das câmaras iluminadas mas não das câmaras daquelas que nós temos não deixar de falar não esqueça o joinha 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 eu vou imitar aquelas coisas que eu também vejo os vídeos do YouTube eita que o bairro também tá participar aqui tá essa música começa em mim eu não consigo ainda cantar e tocar ao mesmo mais do tempo mais obardão E aí E aí Uau, ai, que tá? Uau, ai, que tá? Não sei o que está a fazer com o playback. Não sei o que está a fazer com o playback. Não sei o que está a fazer com o playback. Não sei o que está a fazer com o playback. Não sei o que está a fazer com o playback. Não sei o que está a fazer com o playback. Não sei o que está a fazer com o playback. Não sei o que está a fazer. Não sei o que está a fazer com o playback. Não sei o que está a fazer com o playback. Não sei o que está a fazer com o playback. Não sei o que está a fazer com o playback. Não sei o que está a fazer com o playback.